Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei do último lançamento da Colin Hoover Aquele livro que tem uma capa horrorosa chamado Se Não Fosse Você Esse livro vai ser lançado agora no Brasil, acho que dia 22 de outubro E eu tava muito empolgada pra ler porque fazia um tempo que eu não lia nada da Colin Hoover, tipo uns 4 meses Aquelas fazia muito tempo, tava com saudades de Colin Hoover E pra quem não sabe, a Colin Hoover é a minha autora favorita Eu sei que a Colin Hoover escreve sobre alguns temas de uma forma meio problemática, de vez em quando, não vou passar pano Tem alguns livros dela que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado antes de ler Mas, ela é uma escritora incrível, gente, pelo amor de Deus Tem alguns livros dela que tem histórias incríveis, incríveis, incríveis E ela tem uma escrita Nossa, sei lá, eu como escritora, meu sonho era ter nascido a Colin Hoover Porque não existe ninguém no mundo que escreve melhor que Colin Hoover É isso Aquelas, deve ter gente no mundo que escreve melhor que Colin Hoover, tá? Não fiquem chachados comigo Mas, enfim Antes de eu começar a falar pra vocês o que eu achei desse livro Por favor, já dá like no vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo E se você quiser comprar esse livro, porque eu amei Então você vai querer comprar esse livro depois Que eu terminar de falar sobre ele Use o meu link ali na descrição do vídeo E você também já pode aproveitar e usar o meu link pra comprar o meu próprio livro Nosso último verão, que eu lancei agora esse ano É um romancezinho adolescente Muito bonitinho Se você gosta desse gênero, eu acho que você vai gostar bastante E agora, indo ao livro da Colin Hoover, que eu também acho que você vai gostar bastante Se não fosse você, eu acho que é um meio termo entre os livros novos e os livros mais antigos da Colin Hoover Eu vi algumas resenhas desse livro e tava todo mundo falando que lembra muito da Colin Hoover antiga e tal Antes de ver esses vídeos, eu não tinha pensado nisso Depois que eu vi as pessoas falando sobre isso, eu fiquei Meu Deus, sim, faz todo sentido Mas eu também acho que esse livro mostra muito do amadurecimento da Colin Hoover Toda vez que eu leio um livro novo da Colin Hoover, eu fico Meu Deus, como esse livro mostra ainda mais do amadurecimento da Colin Hoover como escritora Não necessariamente que o livro seja melhor Já faz algum tempo que o meu livro favorito dela é É Assim Que Acaba Todas as suas imperfeições também tem um lugarzinho muito especial no meu coração Ele tá ali, ó, com É Assim Que Acaba Mas, tipo, Verity foi um livro que eu acho que mostra muito do amadurecimento dela como escritora Principalmente porque a Colin Hoover tá numa fase, assim, de experimentar coisas novas, gêneros novos Ela até fala sobre isso nos agradecimentos do livro dela Mas esse livro, ele mostra muito desse amadurecimento Ao mesmo tempo que ele traz muito dos livros antigos da Colin Hoover No sentido de que boa parte da história é uma história um pouco mais levezinha, mais jovenzinha Apesar de ainda ter muito da carga emocional que os livros da Colin Hoover têm Agora vamos à história, né? Porque eu já falei um monte do livro, mas não falei sobre o que é o livro A gente começa o primeiro capítulo narrado pela Morgan, que é uma adolescente de 17 anos Ela tá indo pra uma festa com o namorado, a irmã, e o namorado da irmã dela Nessa festa, a gente vê que ela tá começando a ter sentimentos ali pelo namorado da irmã Que, inclusive, é melhor amigo do namorado da própria Morgan E fica naquele negócio, meu Deus, será que vai rolar alguma coisa entre os dois ou não? Mas aí o capítulo vai numa outra direção, porque ela fica Meu Deus, será que estou grávida? Minha menstruação atrasou Então ela brinca com o namorado Ô Chris, se a gente tivesse uma filha agora, o que você ia achar? Ele fala, ah, se a gente tivesse uma filha, a minha filha ia ser a Clara Daí, acaba o capítulo logo depois, e o segundo capítulo é narrado pela Clara Daí a gente fica, meu Deus, será que é a filha da Morgan? E a gente descobre, sim, é a filha da Morgan Gente, eu odeio fazer a resenha, porque eu não sei nunca como falar sobre os livros Mas é isso, aí a gente começa essa história narrada 15 anos depois Eu acho que 15, 16 anos depois da idade da Clara Um capítulo do ponto de vista da Clara e outro capítulo do ponto de vista da Morgan Acontece ali no livro uma tragédia, que eu não posso falar qual é Mas é uma coisa que impacta muito a vida de todos os personagens principais No caso da Clara e a Morgan E o livro vai se desenvolvendo muito sobre o relacionamento das duas É isso que eu quero dizer sobre este livro ser maduro e ter essa carga emocional Que a gente vê nos livros da Colin Hoover Porque o que as pessoas falam sobre lembrar um pouco os livros antigos É porque a parte da Clara, que é a personagem adolescente Lembra um pouco de Métrica, lembra um pouco de Novembro 9 Esses livros mais jovenzinhos da Colin Hoover, sabe? Tem muito romancezinho adolescente muito fofo Cheio daquele jeitinho Colin Hoover de trazer uns elementos, assim, que são muito pessoais Ai, não sei, gente, é muito difícil Eu só queria dizer pra todo mundo ler esse livro e pronto Mas aí ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado mais fofinho E esse lado mais do romance A Clara também tá tendo que lidar com o luto Porque temos essa tragédia ali na história A Clara também tá aprendendo a lidar com a mãe dela E começam a surgir algumas questões muito pessoais entre as duas E, gente, ver o desenvolvimento da relação das duas é maravilhoso Nos capítulos da Morgan, são um pouquinho mais densos, assim São um pouquinho mais adultos E eu tenho que admitir que eu gostei um pouco mais dos capítulos da Clara Eu achei que a história da Clara é mais cativante do que a história da Morgan A Morgan, ela ficou muito presa ali nessa questão do relacionamento com a própria filha Também se desenvolve, assim, algumas coisas pro lado mais romântico na vida dela e tal Mas o que mais me cativou mesmo foi a história da Clara A parte da Morgan que eu gostei foi sobre o relacionamento das duas Bom, eu comecei esse livro sem saber quantas estrelas eu vou dar Eu tô muito na dúvida se eu dou 4 estrelas e meia ou se eu dou 5 estrelas Eu sei que eu não vou favoritar esse livro Foi um livro que eu gostei muito, eu não conseguia parar de ler esse livro Mas não foi o meu livro favorito, não foi dos melhores da Colin Hoover Foi um livro que eu gostei muito Daí, tipo, eu penso, ah, esse livro foi 4 estrelas e meia Só que eu fico pensando se não é porque eu esperava muito por ser um livro da Colin Hoover Se fosse um livro de alguma outra autora, talvez eu desse 5 estrelas Porque eu realmente achei a história fantástica Eu acho que, como sempre, o ponto alto do livro é a escrita da Colin Hoover Gente, essa mulher, não consigo, eu não consigo Eu quero um dia entender como é que alguém escreve tão bem quanto a Colin Hoover A Colin Hoover é aquele tipo de escritora que tu começa a ler o livro dela Tu se perde, tu não consegue parar de ler Eu passei, acho que uns 80%, 90% do livro eu ouvi na Alexa E eu não conseguia parar de ouvir A Alexa tava ali travando, tava voltando, tava me incomodando E eu não conseguia parar de ouvir Eu tava no trabalho, cada 5 segundos de livro que eu tinha Eu dava play ali, eu ouvia 30 segundos Daí, às vezes, eram os meus 30 segundos que eu já tinha ouvido antes Mas isso não me incomodava porque a escrita da Colin Hoover, perfeita Agora, sobre o que eu não gostei muito do livro O principal motivo de eu não pensar em favoritar esse livro É que eu achei que faltou um clímax mais forte no livro A Colin Hoover, ela tem aquele negócio de que os livros dela chegam clímax assim Que ela dá uma reviravolta e tu fica Meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer? Como é que eu não vi que isso ia acontecer? E aí, tudo que você estava pensando do livro até aquele momento Vira das avessas, não consigo mais nem falar De tão nervosa que eu fico normalmente com os livros da Colin Hoover Este livro, a gente tem uma reviravolta muito grande no começo Mas é uma reviravolta, assim, logo no começo Que te deixa... Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Como é que eles vão resolver tudo isso? E aí, eu achei que ia acontecer mais alguma coisa pro final E não acontece Aquelas spoilers, né? Não é bem um spoiler Porque é óbvio que a gente tem reviravoltas pro final Mas eu digo assim, com um peso tão grande quanto a reviravolta do começo Eu criei uma expectativa muito grande E aí, no final, a gente tem umas reviravoltas A gente tem todo um desenvolvimento que tem ao longo da história Que tu fica, assim, naquela angústia de como é que vão resolver isso O que vai acontecer Só que eu esperava um pouco mais no final Eu esperava que a gente fosse ter um desenvolvimento maior Que fosse ter um clímax ali no final Que eu fosse ficar doida E não aconteceu Foi uma história muito gostosa de ler Foi um livro que eu não consegui largar Mas eu esperava um pouquinho mais Acho que talvez por se tratar de Colin Hoover Não vou mentir Mas, assim, este é basicamente o único defeito que eu tenho pro livro Eu tava me incomodando com o mocinho Por causa de algumas questões Mas todas elas foram esclarecidas Perdoei o mocinho, tudo certo Teve alguns momentos que eu quis bater na Morgan e na Clara Teve alguns momentos que eu quis bater na Morgan e na Clara Na Morgan, não sei falar Na Morgan e na Clara Mas, é muito sobre aquela fase, assim, rebelde Que tu é adolescente Daí elas tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo E é tudo tão compreensível E tão relacionável Apesar de eu não ter passado por nada Que os personagens passaram Então, a Colin Hoover Ela tem uma destreza, assim, pra lidar com as coisas Ela fala muito sobre luto De uma forma muito bonita E muito sensível E muito gostosa de ler Ai, eu não sei Como é que a gente vai dizer que luto é gostoso de ler, né? Mas vocês entenderam E ela também trata, assim, o relacionamento das duas Que é o plot principal do livro De uma forma tão bonita, assim E tão realista Não sei Ai, gente Eu não sei por que eu ainda tento gravar resenhas Porque metade das minhas resenhas Eu falo Meu Deus, eu gostei demais Não sei E daí eu fico nessa pra sempre Mas a questão é que Eu acho que Todo fã de Colin Hoover Vai gostar desse livro Até porque eu acho que não tem como não gostar dos livros da Colin Hoover Principalmente se você gosta do estilo da Colin Hoover Mas eu acho que esse é um ótimo livro De entrada, assim, pra Colin Hoover Porque ele tem um pouco desses dois mundos da Colin Hoover Falta um pouco daquela carga emocional Que a gente vê geralmente Mais no desenvolver, assim, final da história Mas, de resto, ele traz muito, assim, desses livros mais jovenzinhos da Colin Hoover E um pouco mais desse pesado, mais emocional que a gente vê nos novos E esse é um dos grandes motivos que eu acho que serve pra qualquer leitor de Colin Hoover Porque se você gosta dos livros mais recentes dela, mais adulto Você vai gostar Se você gosta dos livros mais jovenzinhos dela Você também vai gostar Porque tem um romancezinho jovenzinho muito gostoso E é basicamente isso Fica aqui a minha dica pra todo mundo Leia, se não fosse você Já podemos acabar este vídeo depois de 15 minutos falando nada com nada Podemos, né? Finalmente Então é isso, gente Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse livro Eu já repeti as mesmas coisas um milhão de vezes Porque eu sou assim Eu não sei fazer resenha Perdoem Mas, é sério Leiam este livro Eu sei que ele tem uma capa horrorosa Mas não se deixe levar O livro é muito bom Inclusive, se você lê em inglês Ele está disponível no Kingdom Limited Que foi como eu li Então você não vai nem ter que pagar pelo livro Mas, se você não lê em inglês Aproveite que o lançamento está saindo agora Compre com o meu link E me faça uma pessoa muito feliz Porque você vai estar me ajudando muito Com uma pequena comissãozinha E você também pode comprar qualquer outro livro da Amazon Com o meu link Qualquer outra coisa na Amazon Quer comprar um sofá na Amazon? Use meu link Você vai me fazer imensamente feliz Se você comprar um sofá na Amazon Dá like no vídeo Se você gostou também Me conta se você está pensando em ler esse livro Se você já leu O que você achou Se você ainda não leu Quais são as suas expectativas? Se você também vai entrar na leitura Com grandes expectativas Como eu entrei Você não vai se decepcionar Porque o livro realmente é muito bom Acho que eu vou dar 5 estrelas Eu sou muito a 5 Sempre que eu vou gravar uma resenha De um livro que eu ainda não avaliei Eu entro falando Ah, eu não sei Se eu vou dar 3,5 ou 4 Daí eu dou 5 No final da avaliação Porque eu me empolgo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Leia meu novo livro Nosso Último Verão Que está disponível na Amazon Por menos de 5 reais Ele está apenas 4,99 E ele também está disponível Se você assinou Aqui no meu limited Então, por favor Leia meu livrinho Você vai me fazer uma pessoa Muito, muito, muito feliz E é isso Muito obrigada por ter assistido Até o próximo vídeo Tchau